Boa noite galera, eu sou o Mário Lima, apresentador do programa Vitrine Cultural. Estou aqui hoje com o Clem Wilson e com o Abrão Gustavo. Ele vai ser um dos nossos próximos convidados a vir aqui no programa. Lembrando a vocês que o programa Vitrine Cultural funciona todas as quintas-feiras aqui na TVN Brasil, diretamente pelo site www.tvnbrasil.com.br E aí você vai mostrar a sua arte, vai mostrar o seu trabalho para o Brasil e para o mundo. Está um pouquinho nervoso, né Abrão? Está mais ou menos, mais ou menos. É comum, né? Eu estou com a minha perna tremenda, que vocês não estão vendo, mas a minha perna não tem nem que danada aqui. Está aparecendo um terremoto no Japão. Aí é bom. Mas ó gente, família, amigos do Abrão, convidamos todos vocês em breve a assistirem aqui o programa. Assim que a gente estiver com o banner pronto para divulgar o trabalho do Abrão, a gente vai passar aí para o Clem Wilson, vai mandar para vocês, tá bom? E agradeço desde já a oportunidade e continuem motivando e parabenizando o Abrão por todo o trabalho que ele vem fazer, tá bom? Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.